Música O projeto de lei 159 que desafeta a área institucional e autoriza a doação de imóvel para a Associação Cultural Ovorim e Carpintaria Sênica gerou bastante manifestação dos vereadores na 26ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Sete Lagoas No terreno, no bairro Verde Vale, será construído um centro de cultura compartilhada Quero parabenizar toda essa equipe por hoje estar requisitando esse terreno para um bem maior e a gente vai entender, né, pastor, os desígnios de Deus, né Na verdade, o trabalho que vai ser feito ali, eu acredito que vai ser um grande trabalho para aquela comunidade não só para ela, mas para toda a cidade de Lagoas Por ser uma área institucional, o presidente da Câmara, Cláudio Caramelo que foi o autor do projeto de lei para a doação do terreno explicou como foi a definição do local Na verdade, né, quando foi procurar para a doação e virar área institucional foi pedido até a prefeitura um laudo, né se no bairro, na região, tinha outras áreas institucionais para as coisas, né se já tinha, se essa perda não ia, o bairro ia ficar prejudicado, né E aí a própria prefeitura deu um parecer falando que não, que lá no bairro, né já existia outras áreas institucionais para ele Já passou por essa casa doando uma praça de um bairro para o estado fazer um colégio sendo que tem outras áreas lá que poderiam ser utilizadas Então, quando eu estou votando, eu fico realmente atento para ver o que está ocorrendo E é uma das preocupações da gente não ceder área institucional Como a prefeitura só tem área institucional Então, a gente tem esse cuidado O Zé participa conosco na comissão também, é a mesma opinião O Fabrício também A gente, todos os processos Veio esse do Alvorine Nós mandamos perguntar se tinha outras áreas institucionais que pudessem contemplar praças, escolas, creches, essas coisas A resposta, sempre o município nos responde Importa que a comunidade do bairro Verde Vale receberá uma oportunidade de valorização de formação e atividade lúdica essenciais para a formação de muitos jovens e adolescentes garantindo qualidade de vida àquela comunidade Acredito que muitos grupos, que sejam de dança, de teatro ou de outros mais que eleva a cultura de Sete Lagoas E eu voto com muita tranquilidade esse voto porque eu sei certeza que será beneficiado também outros grupos de teatro ou de dança aqui no município de Sete Lagoas Parabéns por seu trabalho, pelo seu empenho e parabéns a vocês pelo espaço que estão conquistando Se há alguma coisa que na realidade precisa ser multiplicado no município de Sete Lagoas São instituições tais como esta com este objetivo de melhoramento, de inserção, de interação O projeto de lei 159 foi aprovado em segundo turno em redação final em reunião extraordinária Nesta mesma reunião também foram aprovadas as redações finais dos projetos de lei 150, 155 e 158 Na verdade é uma grande Ajuda Ajuda a PR Legenda Adriana Zanotto